Olá pessoal seja bem-vinda mais um vídeo do canal da e hoje a gente vai fazer um negócio muito legal que que vai ser mamãe hoje nesse barrigão isso que eu tô conseguindo colocar o tênis a gente vai ver se a área tá pesada ou tá isso a gente vai ver se o sangue também tá circulando certinho o cordão e o tamanho dela isso tudo isso e aí o cara vai junto né de novo que vai ser uma ultrassão mais rápido a gente vai fazer ultrassão de novo para ver isso mesmo gente mas antes de começar o vídeo né só tem que deixar muito se inscreve no canal então vamos né gente porque a gente tá como sempre atrasados ai meu Deus do céu vamos 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 corre vamos mamãe não consigo correr é bora lá gente vai se ver lá no consultório e você de novo aqui em mamãe aqui de novo gente meu Deus eu não sei que eu tenho que ter seguro ficou escuro né vai me matar a minha irmã a minha senhora para ela nascer é que ela nasce né vida eu não posso ver ela assim não pode esperar em casa né que pena que pena mãe eu vou ter uma papá para passar comigo vixi quem que vai ser eu não sei eu a gente vai ser a tia Fá tem a tia Fá tia Dinda também né tem as duas vão repensar né filha gente eu acho que eu vou ter duas tia Fá e a tia Dinda você vai bagunçar um monte né é claro o barrigão gente o meu Deus do céu eu tava sentindo ela mexendo um monte de cidadão eu tenho uma dúvida parecia já que eu vou fazer uma festa ela tá fazendo festa na barriga da mãe é sério tá ficando ruim agora ela acordou também tá mexendo vamos ver quantos centímetros que ela vai estar hein vamos fazer uma foto quantos você acha? quarenta e um quarenta e um? aham e você aí ô quantos centímetros você acha que ela vai ter? vinte e cinco vinte e cinco? muito pequeno muito pequeno ela já passou disso o papai acha que vai ser quarenta e três quarenta e três você acha que é quarenta e dois? quarenta e dois quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três pessoal vamos ver quem acerta hein mas que ela tá grande porque eu sinto ela tão grande minha barriga minha barriga tá grande acho que ela vai ser maior que a Eucari será? não Eucari nasceu com quarenta e cinco centímetros pessoal nossa senhora então ela só vai crescer mais um pouquinho é agora ela vai ganhar peso na verdade né ah entendi a Eucari era pequenininha mesmo parece que minha barriga era pequena a Eucari é porque ela não mexia muito a Eucari nasceu com quarenta e cinco mas tinha dois quilos e novecentos quase três quando nasceu então era ela meio gordinha a minha mãe tá fofinha tá muito fofinha e gordinha gente tem muito pesadinho pra sentar ali e ver vai assistir ali naquela TV grandona então ela vai sentar lá uma tá bom eu vou sentar nesse banquinho você vai sentar nesse banquinho tá sentado eu vou ver o que é senhor tá inserido eu tenho que ver o que é senhor eu não estou preso 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 como eu vou preso você vai ver daqui ai gente o que é aquilo lá você sabe o que é Eu estou cortando meu coração Sai de um cacolhão Legal, não? Meu coração bate bem rápido Olha a bunda Eu estou desenhando A mãozinha dela O que? 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 Olha o rosto dela Ela é uma cabeça E a barriguinha O que? O que? O que? O que? O que? O que? Quantos irmãos você quer? Irmão ou irmã? Não, quantos você quer? Só um irmão, né? Mas não é muito Só um irmão Senão o pai não aguenta Só mais dois Não, só mais dois Não, só mais dois Um irmão Irmã, irmã Jesus Então mamãe, cadê o menino? Menino? Não, eu quero irmão Uma faz companhia pra outra Não, eu quero mais suuuu Eu te senti nada chutando Tá chutando? Tá bem aqui Sério? Eu te senti nada chutando Olha, tá tudo aqui Esse aqui é minha costera, filha Sério? A mamãe bebê? Olha, a mamãe bebê Você pega a mamãe bebê Olha, olha Que legal A mamãe bebê Ela é bebê É? É? Bonitinho, né? Sim E o 713 gramas Colocamos muito bem A estátua uma mulher aí, está aí pessoal já chegamos em casa a gente pegou a fotinha do tração do neném graças a deus a a baby Ayla tá bem né filha eu achei que você ia falar baby Ayla não a baby Ayla a baby Ayla tudo certo gente graças a Deus a gente não conseguiu ver o rosto conseguiu ver o rosto de novo será que ela vai ser tímida será não pode não pode não pode né filha ser tímida só um pouquinho só um quilo com vergonha como assim mas graças a deus ela tá crescendo ela tá pesadinha já tá com um quilo e 713 ela tá com 40 centímetros ninguém acertou aqui papai achou que ela ia ser enorme falando 43 centímetros aqui que é 3 centímetros né gente ai é bastante assim ó dentro da minha barriga é bastante gente meu pai acho que ela é muito pesada tá tá normal o peso dela ela é um pouquinho menorzinha né mas é porque nós é tudo pequeno né gente vocês vão ver se vocês conhecerem a gente pessoalmente vocês vão ver como que nós é pequeno então não tem como a menina ser grande eu sou alta ela as duas é pequeno não me diga papai é grande filha papai tem a altura da mamãe não tem lógico que não vamos agora então hora dos e aí o primeiro comentário de hoje é da mundo da milena eu sou sua fã eu amo seus vídeos e que sua irmã nasce com saúde e você é muito linda beijo 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 milena beijo não é mona não é milena beijo beijo super beijo obrigada viu linda e o próximo comentário é da aline aline essa tosse gente ai gente que horror né vocês também estão tossindo muito aí na casa de vocês coloca aí no comentário porque a gente aqui pelo amor deus uma hora um tá tossindo uma hora e outra uma hora e uma uma hora essa tosse que não passa né gente então aline falou assim oi oi tudo bem princesa amo muito seu canal você é muito especial e fofa manda beijo tchau beijo para aline beijão beijo aline muito obrigada viu linda e o último comentário da isadora luz ela falou assim lulu eu te adoro muito você é muito linda você ficou perfeita de roxo e oi 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 você é muito legal mas muito mesmo um beijão para vocês viu você gosta de bts ela não conhece ainda gente conhece porque a mamãe coloca a música eu acho os coreanos eu acho acho não ela gosta assim que a mamãe coloca as músicas para ela escutar viu mas eu gente eu fiquei curioso com o negócio aqui agora o que coloca aí nos comentários o que vocês acham acha o cabelo dela mais bonito roxo ou rosa isso mesmo hashtag roxo roxa hashtag roxo ou hashtag rosa coloca aí gente vamos ver que aí o cara gosta muito das duas cores então a gente fica meio perdida a gente tá mentiu o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado de ver a ai lá e você gostado deixou muito LEC que se inscreve no canal e ativa o sininho tchau 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 e